Música Essa é a treina dos oito bancos Segura o colo e treina Ele tá na concertina viu Tá na concertina, é do bom Em nome de Lins Lins, promotor de crédito Signado, você aposentado, pensionista NSS tá prestando dinheiro rápido, fácil em burocracia Na Lins, promotor de crédito Você encontra o Manuel Lins Trabalhando com todos os bancos Fala com ele, faz uma simulação Na Lins, promotor de crédito, consignado Nove, nove, noventa e cinco, dezesseis, segura e três Manuel Lins, trabalhando com todos os bancos É Ivan Silmalhas Microfibra estampada, cota estampada PP estampado, liso, PV estampado Cota, fenteado, moletom, moletinho, liso, já cá Ruas, Siqueira, Campos, Simão, Nova, Bernadine, M2 No centro, telefone 373-11-48 Alta elétrica, Capim, Baribe Bateria, espécie, originais, temperatura, fata elétrica Do seu veículo, técnico, responsável, Zé de Arthur Tudo em até cinco pagamentos com cartão Rua Manu Monteiro da Paixão Próximo ao batalhão, telefone 373-13-17 Vereador Nego Zé da Coab Apoio na cultura nordestina Faro, março, nova vida, sua saúde renovada No abrilho, 29 de dezembro, em frente Supermercado Dona Lica Assou de frutas, faturas, brinquedos Padarito, é o caixa aqui Correste para o decreto bancário da Caixa Econômica Federal Mas você paga suas contas Essa é a bolsa da família Da bem o auxílio emergencial do governo federal Você encontra lá É no supermercado Dona Lica Abre João Pereira e Abreu Telefone 37-59-0-0-0-0-1 Tintas, que mil são tudo para a cidade da vinha Rua Bom Jesus, 139 no centro Telefone 373-1-15-42 Filho, caro, arum DIA Tecidos, especialista em brilho, linha próxima Normal de fio, tinto, preço baixo É aqui Rua Doutor Simonteiro, 11 no centro Telefone 373-1-28-62 Luizinho do Armazém, estibas cereais e agro-neral Rua Bom Jesus, no centro Telefone 373-1-17-72 Comércio em Alvieira Distribuído, exclusivo, R1-3 Também lá, poliamida, ouvir no Brasil Microfilme de poliamida Microfilme de poliester Folha de poliester Rússia da Campo, 136 Telefone 373-1-9-11 Deputada Alessandra Vieira Trabalho, presença e coração Na Assembleia do Estado Alta Elétrica, Bela Vista Baterias, pneus, para carros e motos Peças e serviços elétricos em geral Fala com volta as baterias Abrida Bela Vista, 187 Telefone 373-1-28-42 Tudo em cinco vezes No cartão de crédito Vem cá Bolivane Nivaldo Aenubai, Toritama Nivaldo Aenubai, um abraço Quadrão Oi Rosiane Simone Honoré Conecó 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 Solene Conecó Lacan Conecó 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 E aí Esse é o treino dos oito baixos aqui no Nordeste No Nordeste, beleza, no Nordeste, no Nordeste, dependente desses grupos todos que a gente faz parte, né? O Sou da Roça, o Iago, também no grupo dele, a gente tá lá no Luiz Gonzaga No Sou do Nordeste, com orgulho, no Forró Pop, tudo canta, a gente tá por ali no Freire de Santana hoje Lá na Bahia, no Fã Clube de Dominguinhos, também no Orgulho de Ser Pernambucano A Cunha, seu treino, que daqui a pouco tem Adinho Calixto Rá pro dedo Sábado tem Zeca da Cascuda O Silvestonato A Cunha, seu treino, que daqui a pouco tem Adinho Calixto Alô Pedro, tá acendo! Rodrigues Lima, hoje a internet tá falhando Ô condenada, segura aí, mano! Tchau! 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 Ô, Toto Calmeta! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô, José Luiz! Oi! Oi! Esse é treino dos oito baixos, viu? Oi! 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 Cosma Conceição! Daqui a pouco é Dinho Lima! Já tá aqui! É Dinho Lima não, é Dinho Calixto, rapaz! Tô ficando é doido! Bora! Segura! Alô, Edivaldo da Telemã! Mais uma vez! Obrigado aí, meu véi! Tá em Itacoara e Tiga do Norte, no Cinto, curtindo mais um arraial! Oi! 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 Música Música É da Nazabumba, Pio Noé no Maracá, seu treino puxando o fole e o couve no triângulo Música Olha, vereador Nego Zé da Coab, apanha a cultura nordestina, na Natais com a camisa bonita da amulesta, viu? Música Pelo amor de Deus, camisa é uma dessa Ah, não é só tu não, né? Para os outros também, né? Ah, então tá certo Ó Música Música Pronto, você tá vendo aí, né? Seu Tom Catanha Música Mandando uma olhada para Edvaldo Telemar Muito bem, só Maurício de Mino, Itacoaratinga, vereador Maurinho, um abraço Ô Mino, um abraço aí também, meu véi Vamos embora? Ó quem chegou agora Chegou ele Eu não disse que ele vinha? Edinho Calisto Herdeiro do Batalhão 29 É isso aí, Cacinho Não é? É, Zuzza Calisto Zuzza Calisto Batalhão 29 Batalhão 29 Ainda tá ativo ainda? Tá Boa tarde pra tu Boa tarde Vão também tá mexendo ainda, pular? Vão é o chefe agora É, ele é o chefe, é? É, tomou o lugar do pai, né? Foi? Foi, foi embora Batalhão 29 Depois que passar essa pandemia, que a gente voltar pro esbal, o Batalhão 29 volta também, né? É, mas para o Mene, vai dar um estirinho, viu? Já dá um estirinho? Ah Para o Mene, Júnior Mesmo assim Três metros de distância um do outro, mas já dá um estirinho Dá um estirinho É Batalhão 29 Tá esboidinho? Tô bom Muito bem Com medo danado da Covid, mas tô bom Tá esco medo, é? Tô Mande a perreira, não Até agora ela não me pegou, não E nem quero que ela pegue Não, vem não, vem não Tem cá, mano Cinesa, Cinesa já Se vacinou A primeira Ele tá na primeira ainda Manoeste também, tu já fosse? Vino, tu já fosse, Vino? Não? Vino quer ser novo, ó E tu, Dito? Ainda não chegou a minha vez, não Fala, 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 fala Silvano Fala tu também Boa tarde, Silvano Boa tarde, Teixeira Boa tarde a todos que estão escutando a Vale E o programa de hoje Dedicado a todas as mães É verdade Em nome de Adinho Calixto da Banda Mistura Perfeita Dedicar o programa a todas as mães Eita Zero por ela, minha gente Muito bem Enquanto vocês tem Porque quando vocês não tem Vocês vão dar valor Olha aí, Clemente Almeida, um abraço Valeu, Teixeira, um abraço Muito bem Um abraço de Naná, de Edinho De todos do cover É isso aí, minha gente Forrozinho pra todos vocês daqui a pouco Bora lá Vamos embora É, Tama Cunha Bora lá Dica ali E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 São João tá diferente, tá melhor, tá no clima da gente, não é como antigamente, tá melhor, no puxado do pole, tem suor Menina sacota a saia, aproveita que é melhor, se requebra no salão, na quentura do forró, tem lampa de gavieira, choca o baixo, carimbó, dofoneiro puxa o pole, diz assim tá melhor Juízo na cabeça, pra não fazer besteira, cabeça que não pensa, o corpo só leva rasteira Juízo na cabeça, pra não fazer besteira, cabeça que não pensa, o corpo só leva rasteira A dança também cabeça, juízo e bom coração, mas é preciso controlar a sua atenção A sua atenção, a sua atenção, a sua atenção, a sua atenção, controla a sua atenção Se você tem cabeça e a cabeça não pensa, não entre nessa dança, pra não haver desavença Com tanta mulher bonita, querer dançar no salão, e a gente perde a cabeça e dá confusão E dá confusão, e dá confusão, e dá confusão, e dá confusão, confusão, da confusão E dá confusão, e dá confusão, e dá confusão, confusão, da confusão Deixa a porta encostada, que de madrugada eu vou passar por lá, eu vou Vou seguindo sozinho, pelo mesmo perninho, pra te visitar Deixa a fogueira do seu coração acesa, borra a cama e a pronta mesa e vamos festejar Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo, deixa o povo falar Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo, deixa o povo falar Que forrozinho bom, parece cair do céu, lá em Serra Talhada, na Fazenda São Miguel Que forrozinho bom, parece cair do céu, lá em Serra Talhada, na Fazenda São Miguel Acabou pra sertaneja, com cheirinho de suor, diz que os homens só desejam Vê o chão, levanta a pó, vê o chão, levanta a pó Vê amanhecer o dia, vê aquilo que eu queria, vê o que tem de melhor Vê o chão, levanta a pó, vê o chão, levanta a pó Vê amanhecer o dia, vê aquilo que eu queria, vê o que tem de melhor Vê amanhecer o dia, vê o que tem de melhor Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar O resfolengo desse pole não é mole Todo mundo aqui se pole, vamos no resfolengar E o sanfoneiro que não só faz resfolengo Quando sai do lengo-lengo, bota pra improvisar Isso Inês da Magana ali, observando Vamos lá Um abraço a Maria José de Brito A Rosa, Rosa Brito Um abraço a Danilo Sofoneiro Arretar, Danilo Basílio Vamos juntos Quero alegria, porque a tristeza mandei embora Já era hora dela partir Vou ficar aqui feliz agora Eu sei que é triste, ninguém resiste Guarda no peito, tanta saudade Mas a saudade, hoje é meu dia Eu ficar aqui feliz agora Eita polezinho chorado Eita, essa parece com o Valdas Gamileira Alô Samuel Torres Tava eu o céu a olhar No infinito uma luz brilhar Despencou, desceu lá do céu Era a estrela guia que caiu no mar Como se fosse os olhos do amor Que me candeou e me levou pra lá Oh, 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 rosa dos ventos Me carrega na magia Sou criança nos teus braços Chorando de alegria Oh, 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 rosa dos vento Me carrega na magia Sou criança nos teus braços Chorando de alegria Que me arrasto no azul do paraíso, onde tudo é um sorriso, onde a dor tem que acabar Que me levou por veredas sem fim, me mostrou os caminhos onde eu tenho que chegar Nessa luz do estelo que radia, toda noite, todo dia me levanto para amar Nessa viagem de sonho colorido, acordei apaixonado pela estrela que me guia Rosa dos ventos, me carrega na magia, sou criança dos teus braços, chorando de alegria Rosa dos ventos, me carrega na magia, sou criança dos teus braços, chorando de alegria Eita, segura! O soldado do São João, menino Naná nos abunda Eita serviço danado, Edinho Calixto, Zé Carlos, tem também Silvano Leira na Zabumba e o Curva no Triângulo Pronto! Tá feito forró e bilbalança no Maracala, hein? Em nome da deputada Alessandra Vieira, Alta Elétrica, Bela Vista, Manuel Lins, Lins, promotor de crédito consignado Ivan Silmalhas, Alta Elétrica, Capariberto Peças, vereador Negozé da Coab, farmácia da sua saúde renovada, supermercado Dona Lica Lá é correspondente bancário da Caixa Econômica Federal também, Tintas Kimilson, Deia Tecidos Luizinho do Amazém Comercial Vieira Vamos lá, Forrosa! Acunha Edinho, Edinho Calixto, Edinho Lima, tá vendo a gente também ali, ó Samuel Torres, Edinho Lima, Josa Bale Vamos embora, já é meio-dia Acunha Eu plantei meu milho todo no dia de São José Se me ajuda a providência, vamos ter milha-grané Vou correr pelos meus carcos, vinte espiga em cada pé Pelos carcos vou correr, vinte espiga em cada pé Ai, São João, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho Fale com São José, vale lá com São José Peça pra ele me ajudar, peça pro meu milho dá, vinte espiga em cada pé Ai, São João, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho Fale com São José, vale lá com São José Peça pra ele me ajudar, peça pro meu milho dá, vinte espiga em cada pé Alô, Marcelo Dias, Forrozão Chamego Bom Alô, Vital, Forrozão Bambulei em Brasília, alô, Brasília Um abraço aí, Rafael, tá bem Rafael lá na sua loja, no centro Eu plantei meu milho todo no dia de São José Se me ajuda a providência, vamos ter milha-grané Vou correr pelos carcos, vinte espiga em cada pé Pelos carcos vou correr, vinte espiga em cada pé Ai, São João, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho Fale com São José, vale lá com São José Peça pra ele me ajudar, peça pro meu milho dá, vinte espiga em cada pé Ai, São João, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho Fale com São José, fale lá com São José Peça pra ele me ajudar, peça pro meu milho dá, vinte espiga em cada pé Ô, saudade do Ararique Que é chum, a terra do Rio de Baiano Que é chum, a terra do Rio de Baiano Que é chum, a terra do Rio de Baiano Que é chum, a terra da marina Que é chum, a terra do Rio de Baiano Belezinha é a fulô da maravilha, quem te diz sou eu Maravilha da fulô, belezinha é a fulô da maravilha, quem te diz sou eu Maravilha da fulô, a fulô da maravilha, eu comparo a belezinha Sendo pouco apreciada, é a fulô mais modestinha Belezinha, maravilha, pensa até que o mundo é meu, no forró da vida vamos Eu e ela, eu, sem saber onde dançamos, eu e ela, ela, eu Belezinha é a fulô da maravilha, quem te diz sou eu Maravilha da fulô, belezinha é a fulô da maravilha, quem te diz sou eu Maravilha da fulô, dona da simplicidade, ela se faz dona da gente De olhada e amizade, o carnaval, sorriso quente, belezinha maravilha Penso até que o mundo é meu, no forró da vida vamos Eu e ela, ela, eu, sem saber onde dançamos, eu e ela, ela, eu Segura calinho Alô, Lúcio Mauro, Lúcio Mauro tá em Itaissaba, Ceará É forró raiz, Lúcio Mauro Um alô pra dona Julieta, minha sogra, que tá escutando o radinho Tem quem aguenta, forrózinho bom Oi, a Rocha Naná E disse que Rosinha gosta muito de dançar, não pode ver um forró que ela logo quer entrar Tem muito interessante, não deixei de reparar, só lá do chinelo dela que é danada pra chegar É o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo, é o chinelo dela, sala do chinelo dela que é danada pra chegar É o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo dela Sala do chinelo dela que é danada pra chegar Dado e madrugada, pós-lubo, fio do forró, todo mundo já cansando Rosinha, a dança lá só, o povo admirado, por mandar aquela rodinha Tô falando o chiado do chinelo, doいただo Oi, o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo dela, é o chinelo dela E o chinelo dela, é o chinelo dela Só lá do chinelo dela, é o chinelo dela E o chinelo dela, é o chinelo dela É, tem o caliço no acordeão E o forró mistura perfeito a vida Mas disse que Rosinha gosta muito de dançar Não pode ver um forró que ela logo quer entrar Cheia muito interessante, não deixei de reparar A sola do chinelo dela que é danada pra chiar É o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo, é o chinelo dela A sola do chinelo dela que é danada pra chiar É o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo dela, é o chinelo dela A sola do chinelo dela que é danada pra chiar Já de madrugada correndo o fim do forró Todo mundo já cansado, Rosinha dançava só O povo ali virado formando aquela rodinha Que falava no chiar, que o chinelo de Rosinha é o chinelo É o chinelo dela, é o chinelo dela A sola do chinelo dela que é danada pra chiar É o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo dela, é o chinelo dela A sola do chinelo dela que é danada pra chiar A sola do chinelo dela que é danada pra chiar A sola do chinelo dela que é danada pra chiar A sola do chinelo dela que é danada pra chiar Mas como foi ruim Mas como foi ruim Se hoje eu vivo a esmo Sem ter a quem clamar O culpado sou eu mesmo Por não saber amar O culpado sou eu mesmo Por não saber amar O culpado sou eu mesmo O culpado sou eu mesmo Por não saber amar Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoas pra depois O amor é mais importante a dois Chora a sanfona sentindo meu peito gemendo Vai machucando meu peito de amor, vai morrendo Quanto mais chora me entregou todinho ao amor E deu gemido, desface-me a almeça a dor Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoas pra depois O amor é mais importante a dois Chora a sanfona sentindo meu peito gemendo Vai machucando meu peito de amor, vai morrendo Quanto mais chora me entregou todinho ao amor E deu gemido, desface-me a almeça a dor Um abraço a meu amigo Tom Catanha Lá na barbearia, na casa dele Meu amigo Tom, um abraço A paz se vista amulesta Vamos embora em nome de Alta Elétrica, Bela Vista Baterias, pneus para casa e motos E conserta toda a parte elétrica do seu veículo Com o voto das baterias na Avenida Bela Vista Deputado Alessandro Vieira, trabalho presença e coração na Assembleia do Estado Manuel Lins, Lins, promotor de crédito consignado Você é aposentado, pensionista do INSS Tá prestando, rápido, fácil, burocracia Fala com o Manuel Lins, liga pra ele, faz o simulado 9, 9195-1653 Aí tu vai ver como é que fica teu negócio aí Com a Lins, promotor de crédito consignado Já viu? Fala com ele E vão se malhas, microfibra estampada, cota estampada, PP estampada, liso PV estampado, cota penteado, moletom, moletinho, liso e jacar Ruas, Sequeira Campos e Manoel, Bernardino, número 2, no centro Telefone 37311-48 Alta Elétrica, capa de baterias, peças originais para toda a parte elétrica do seu veículo Técnico responsável, Zé de Arthur Rua, Manuel Monteiro da Paixão, próximo ao batalhão Telefone 37311-1317 Verador Nego, Zé da Cóbia, Pana Cultura Nordestina Farmácia Nova Vida, sua saúde renovada na Avenida 29 de dezembro Em frente à igreja São Cristóvão Fala com o Didi Supermercado, Dona Liga, açougue, frutas, verduras, brinquedos, padaria Tem um caixa aqui Conhece o podente bancário da Caixa Econômica Federal Onde você paga suas contas, recebe Bolsa Família Avenida João Pereira de Abreu, telefone 3759-0001 Tintas, que mil são tudo para a celigrafia Rua Bom Jesus, 139 Centro, telefone 37311-1542 Filial Caruaru D.I.A. Tecidos Especialista em brilhinha profissional, moda e fio, tinto, preço baixo aqui Rua Doutor Silvio Monteiro, 11 no Centro Telefone 373128-62 Luizinho do Armazé Estivas Cereais e Agro Neral Rua Bom Jesus, 139 Telefone 37311-1772 Comércio Alveira Distributor exclusivo R1 Texto, a melhor poliamida do Brasil Microfibro de poliamida Microfibro de poliéster Forro de poliéster Ruzio Cerecampos, 136 Telefone 37311-1911 Bora naquela sequência de shot Vamos embora que já é meio dia Acunha Rocha Nó Alô Zez e Marlin Marlin e Zez, o meu cumpadre Zez de Santa Cruz Já já Putuca, seu Felipe, vamos pro Araripe, que os Gonzaga vão chegar Já já Apeia, mano é bento, amarra teu jumento, pega a Zefa pra dançar Já já Putuca, seu Felipe, vamos pro Araripe, que os Gonzaga vão chegar Já já Apeia, mano é bento, amarra teu jumento, pega a Zefa pra dançar Minha terra é pobre Porém, meu povo é nobre Eu quero ver Meu velho novo é chur Meu pé de mulungu Que me tá em recordação Eu quero ver Dona Andessa de Lulu Descer do Caetitu Dando viva São João Alô Ailton Nunes Olha aí Apeia, mano é bento, amarra teu jumento, pega a Zefa pra dançar Já já Putuca, seu Felipe, vamos pro Araripe, que os Gonzaga vão chegar Já já Apeia, mano é bento, amarra teu jumento, pega a Zefa pra dançar A minha terra é pobre Porém, meu povo é nobre Eu quero ver Meu velho novo é chur Meu pé de mulungu Que me tá em recordação Eu quero ver Dona Andessa de Lulu Descer do Caetitu Dando viva São João Eu quero ver Meu velho novo é chur Meu pé de mulungu Que me tá em recordação Eu quero ver Dona Andessa de Lulu Descer do Caetitu Dando viva São João Aí Nilson, lá no Maracajá Pessoal do Maracajá, um abraço aí Vem, com abração o pessoal lá atrás Segura ninho Estou no cansaço da vida Estou no descanso da fé Estou em guerra com a fome Na mesa, filho e mulher Ser sertanejo, senhor É fazer de um fraco forte Comparar, azar ou sorte Separar a vida da morte É nascer no meu sertão A batalha está acabando Já vejo relampear Abro o curral da miséria E deixo a fome passar Porque eu sinto, meu senhor Não me queixo de ninguém O que falta aqui é chuva Mas eu sei que um dia vem Vai ter tudo de fatura Pra quem te viu de não ter É, bom homenagear, mãe Zeni É, bom homenagear, mãe Zeni Eu sei que a vida é longa e tudo tem um fim Mas eu te peço não chores por mim Que eu pronto, voltarei um dia Eu vou seguindo a minha sina de bom cantador Rezando a oração que Deus me ensinou No embalo da canção que já me fez dormir E aí, nas ruas das esquinas onde eu ando Nos becos da avenida do meu caminhar Pra sempre minha mãe eu vou lembrar de ti Mãe eu nunca esquecerei Seu carinho e sua fé Mas a vida é complicada Você sabe como é Vai se um dia eu venho outro A gente cresce e o mundo briga Se eu pudesse eu voltaria Mãe, de novo pra tua barriga A gente cria asas Depois que vira passarinho quer voar As pernas pelo mundo e o coração no lar O embalo da canção que já me fez dormir A gente cria asas Depois que vira passarinho quer voar As pernas pelo mundo e o coração no lar O embalo da canção que já me fez dormir É sempre assim Me deixa louco e de repente vai embora Faz o que quer com a minha vida e joga fora Como se o tempo fosse um lenço de papel Me faz sofrer Sofrer também porque o amor é uma loucura Por mais que eu tente essa saudade não tem cura E grande amor nem todo dia que sai do céu É sempre assim Você não deixa o nosso amor viver em paz Se eu tanto fiz você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender É sempre assim Você não deixa o nosso amor viver em paz Eu tanto fiz você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender Pode falar Me machucar, me derrubar dessa ladeira Meu coração não tem medida nem porteiras Mas sempre soube te guardar dentro de mim Pode falar Pra todo mundo que você já me esqueceu Pode gritar meu coração que é só teu Eu vou dizer meu grande amor é sempre assim Ei, tu e tu e eu, Silvano! A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu tantos sonhos deixou Vaziu tantos ninhos E colocou mais paixinho Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me faz frio E esquecer quem não trouxe nada de bom Não traz felicidade de alguém que não soube lidar Vou querer que no dengo me chamem de amor E com sopro de anjo me faça dormir Se acaso algum dia eu cisma de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudades tua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor Se até mesmo a lua se faz mais bonita E é só você chegar Pra vida ficar bela Doa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudades tua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Doa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Com lápis de cor E pronto E pronto Silvano e Zé Carlos E aí 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 與 E aí E aí E aí E aí Ai, 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 a madrugada que se foi não volta mais Ai, 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 a madrugada que se foi não volta Dois pra lá e dois pra cá Dois braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Vestido em um amassado, um barco e um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama e um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume que voa Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho oscote caçador Que tentação, minha morena me beijando feita beia A lua malandrinha pela brechinha da filha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho oscote caçador Que tentação, minha morena me beijando feita beia A lua malandrinha pela brechinha da filha Fotografando o meu cenário de amor Que anima dito Marcelino Que anima vindo, bola Sabe o Zeca da Cascuda tá aqui também Nossa aí o Tom Oi, oi, oi Nessa estrada da vida Eu fico a imaginar Tem uma estrada a nos separar E o soldado do rei de Bahia E o soldado do rei de Bahia Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Lua, olha o trem chegando Olha o trem chegando Brigadadinho Calito Vai, o chato do coice pra encerrar O chato do coice Oi, brigado Zé Carlos Brigado Silvano Oi, brigado Zé Carlos Valeu Henrique Teixeira Valeu Henrique Teixeira Vai Silvano Eu morrendo de amor E ela sem me querer Eu doido pra lhe ver E ela nem me ligando É meu amor aumentando Dela diminuindo E daí eu mais perto chegando E ela se afagando Ei, vai acontecer 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 E aí Eu, merendo beijar Liela O rosto tá fartando Eu me achando bonão E eu me achando feio Eu, que ele não beijar Liela sem me querer É meu amor Goleza A Liela, nem acredito Eita beijada Saloponeiro Rayquem Obrigado Naná Nasabomba Obrigado Colve Obrigado Gil Pelo convite Valeu Henrique Teixeira Eita, a gente tá aqui novamente. Segura! Alô, mamãe! Feliz dia das mães! Oi, 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 oi! Valeu!